Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Beleza, hoje a gente vai pegar o equipamento de mergulho, não é aqui? É. Equipamento de mergulho. Então eu e o Teddy de novo, mano. Então é isso aí, deixa o likezão no vídeo, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, mano. E vamos lá, mano, vamos começar aqui. Vamos descer aqui, Teddy, boladão? Bora, Teddy, boladão. Caraca, não vai dar merda isso aqui, hein, velho. Eita, mano, deu aquela travada de lei, né? Vou poder descer na caverna. Descendo no shift. Tá cheio de bicho aqui, mano. Tô escutando os bichos aqui. Eita, caralho! Ai! Eita, caralho, que susto doido. Tem mais, tem mais, tem mais. Miseras, volta aqui. Caralho, que merda é essa, velho? Que merda é essa, Teddy? Que merda? Tá aí, mano, na moral, vou pegar a lanterna, velho, não dá não. Eu tenho bateria da lanterna. Olha aqui, olha isso aqui. Tão de dinheiro e moeda aqui, mano. É. Faltou só o relógio, né, mano? TJ, agora eu só não lembro pra onde que é o caminho. Vamos tentar achar, mano. Vamos tentar achar, porque a gente tem que pegar esse equipamento pra gente poder descer lá na cratera, mano. A cratera é o nosso objetivo, rapaziada. Eita, mano, o que que é isso, velho? Tem bicho ali, TJ? Vem, doidão. Ó, tá aqui, TJ. Cadê, 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 cadê? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Quem é que tá gritando assim, doido? Esse bicho aí. Vamos ver o que a gente tem pra pegar aqui, Teddy. É aqui, ó. Que deve só pegar o mergulhador. Deve ser água podre, é água podre, até tossiu o cara, uns paninho aqui também, mais paninho, mais paninho, nossa aqui são as malinhas da Louis Vuitton, tem um capacete aqui, ó, podia ter como pegar, né, pra ficar com ela na cabeça, beleza, vamos lá, vamos lá, explorar, vamos lá explorar, chega aí, a gente vai direto lá, aqui, eu pulei lá embaixo sem querer, você caiu aí, caiu, sobe aí, é pra descer, é, não, vamos explorar aqui em cima aqui, chega aí, você não quer pegar a roupa de mergulhador não, ela tá aqui, ó, do meu lado, beleza, pera aí rapidão que eu só vou quebrar essa caverna aqui e ver de qual é? Beleza, só vou pegar a roupa de mergulhador aqui, eita, mano, que isso? O que é, eu puxei? Um monte de coração, mano, você tá, é doido? Mano, tem um, parece um cachorro aqui, velho, que isso? Que doideira, mano, já sei o que eu vou fazer, Ted, se liga aí, mano. Tem uma cruz aqui, mano. Eita, caralho. TJ, TJ, tô aqui já, mano. Beleza, eu tô deixando aqui tudo claro, mano. Peguei aqui a roupa de mergulho. Eita, eu joguei dentro d'água. Tô subindo, TJ. Eu tenho que pegar também, viado. Eu vou te esperar aqui. Beleza. Deixei aqui tudo vermelho, tá aparecendo, não vou nem falar, mano, que eu não vou nem falar dessas coisas. O bichinho, o negócio tá feio aqui, viu? Tá feio, hein? Tá feio. Pra deixar mais claro, eu joguei um monte, tá ligado? Negócio de sinalizador. Cadê, mano? Cadê a roupa de mergulho, velho? Tá aqui embaixo, velho. Tem que descer mais? Tem. Aí, desgrama, hein? Que isso, mano. Aqui é? Cadê? Aqui, ó. Caraca, mano. Que doideira. Vambora, TJ. Desce aqui, ó. Desce pra quê, mano? Só que tem alguma, tem uma caverna aqui, ó. Ah, isso aqui é negócio de mergulho, ó. Agora nós estamos pra descendo no buracão, mano. Não pode vir aqui? Pode, só seguir reto. Por que que tá tudo embaçado? Pra você também tá embaçado? Tá. Aí, sube aqui. Onde? Só ali pra cima. Rapaz, nunca vi nessa caverna aqui, não, mano. Ai, que loucura, mano. A gente tem que subir por aqui mesmo ou tem que subir por lá, ó? Pra gente ver. Tem que subir por aqui, hein? Calma aí, calma aí. Eita, mano. Olha os bichos aí. Sai, peste. Detalhe do mesmo, mano. Volta aqui. Volta aqui que você vai ver que eu vou arrumar com o Tiago. Tem Coca-Cola aqui, velho. Calma aí, tem aqui também, ó. Tem aqui, tem um monte de galão de oxigênio, mano. Gê, gê. Não posso mais levar. Nem eu, caraca, tá frio, velho. Calma aí, vou acender um... Poco um fogo aqui, calma aí, chega aí. Onde você tá? Aqui, ó. E aí, você? Atrás. Pronto, já tô esquecido aqui, já. Pra acender um bagulho desse aí também. Bora. Bora. Nós equipa de novo e desce lá embaixo. O meu já tô equipado já, velho. Eu desequipei pra não gastar muito oxigênio. Agora não falta só pegar o cartão, TJ. E onde tá o cartão? Esse é o problema. Que pra gente ir lá no barco, a gente tem que ter o cartão, tá ligado? É na esquerda do buracão. Na esquerda do quê? Do buracão. Qual buracão? Da cratera. Mas a cratera é redonda. Como que a gente vai saber que é a esquerda dela? Ah, eu sei. Eu acho que é assim. Mano, como é que desequipa aqui o negócio? Você aperta o Wii e você vai lá no respirador lá em cima, aperta a botão direito. Ah, mas fica lá no meu inventário ainda, não fica? Aham. Beleza. Vambora. Vamos pra casa. Vambora. A gente tem que pegar o avião e ir embora. Sair dessa ilha, mano. Tá ligando. Ah, como é que tem que dar uma canseira do... Tem como ir dessa caverna aqui pra lá, você tá ligado, né? Aonde? Todas as cavernas. Dá pra ir dessa caverna aqui pra lá. Ah, mas a gente não conhece por baixo. Se por cima a gente tá sofrendo, imagina por baixo. Então. Isso aqui ia ser tipo uma exploração mesmo, tá ligado, né? Tá ligado. Tá ligado. Eu tô dentro de você, velho. E eu, hein? É, velho. Tá doido? Cadê? Vamos embora. Vamos. Por onde, hein? Isso, mano. Peraí. Eu não tô conseguindo andar. Não dá pra subir, não? Não dá. Já subi aqui. Ó o buracão aqui, ó. Você tá doido? Eu tenho medo desses desenhos. Peguei um desenhinho aqui, mano. Também peguei. Mas eu acho que o cartão tá aqui perto, ô TJ. Por quê? Porque eu me lembro dessa caverna aqui, um pouco. Tava lá? É, mais ou menos. É por aqui. Só que nós vamos ter que explorar. Sério, mano? Aham. Na mesma caverna? Mas tá na mesma caverna. Ó o tanto de dinheiro no chão aqui, ó. Tá de perto. Ó a bomba. Eita porra. Ah, não. Tá pegando o dinheiro, por favor. Gastei bagulho de besteira. Tá mesmo. Tinha dinheiro. Toma. Cadê? Agora eu tenho pra fazer outra, mano. Isso. Mais isso. Mais isso. Mais isso. Mais isso. Mais G. Vou fazer aqui também. Isso. Mais isso. Mais isso. Mais isso. Mais isso. Beleza, mano. Três bombas. Eu não sei o que tá faltando. Aqui. Eu coloquei moeda. É moeda, bebida, fita e a placa. E o relógio. Ah, faltou a placa. Ah, o principal faltou. É o principal. Eu tô procurando aqui. O que era eu não achava. Aqui, TJ. Tem que comer por aqui, ó. Pera aí, rapidinho, mano. Beleza. Você gastou seu bagulho? Que bagulho? Ah, não. Aqui é uma saída, TJ. Já saí, Jada. Pera aí, mano. Tá, tô voltando. Ó, achei fita. Remédio. Sai, bolinha. Eu não quero essa bolinha, velho. Cadê tu? Tô aqui, ó. Eu segui reto aqui, esse buraco. Mano do céu. O que foi? Muito escuro, velho. Uhum. Pera aí, estou acendo o bagulho aqui. Que os bagulho aqui é melhor. Jogar que é de terror, mano. É possível. Mas é, mano. Tá ligado? Uhum. Mas tem que achar só o buracão agora, TJ. Qual o buracão? Buracão. Eita, caralho. Que chute do desgrama. Aí, ó. Sai o mar livre, mano. Agora é... É, vai ser o outro. Eu tô com desodorante ali, mano. Como assim? Como assim, TJ? Você tá com desodorante? Aqui, ó. Você viu? Não sei que diabo é isso, não, mano. Mano, nós temos que achar a cratera agora, velho. Agora temos que achar a cratera, mano. Galera, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo aqui, mano. Vocês viram aí que a gente conseguiu o equipamento de mergulho, né? Conseguimos o equipamento de mergulho. Agora, mano, a gente vai ter que ir atrás do cartão, mano. Pra depois a gente descer na cratera, mano. Lá é o principal, beleza? A gente tem que descer naquela cratera. Mas a gente tem que estar tudo... A gente tem que estar totalmente preparado pra poder descer na cratera. Porque se não, os bichos vão matar e a gente acabou. A gente não vai conseguir. A gente vai perder tudo que a gente fez, beleza? Então, temos que descer preparadíssimo, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espere até a próxima, mano. Que eu vou lançar mais um vídeo, mano. Ir atrás do cartão, descendo a cratera, beleza? Enquanto você está gostando da série, mano. Compartilhe com os amigos. Que tá GG demais. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.